João Gonçalves Brota E a sua idade? 75 75 anos, muito bem. Pronto, então eu vou lhe perguntar antes mais nada, onde é que nasceu? Na rua de Montserrat, aqui na Ribeira Ah, então é aqui da nossa Ribeira, é natural, é aqui da nossa Ribeira Estão de certeza que também temos aí amigos em comum É, na Ribeira, Viana do Castelo e enfrentado a doca dos navios E enfrentado a doca mesmo os navios Portanto, esta história aqui do mar sempre esteve muito relacionada com você Muito obrigada, muito obrigada Olha a sua família, os seus pais trabalhavam no mar também Os meus pais, o meu falecido pai também era da Maria Mercante Era da Maria Mercante Andou embarcado muitos anos nos paquetes de contramestre Muito bem E a minha mãe era doméstica Era na altura, era das melhores mulheres que trabalhavam em casa Estavam bem, no duro Olha, tinha irmãos, teve irmãos? Tive, tive, tive quatro irmãs, quatro Meninas? Três irmãos caudaram ao mar Um, estavam todos ao mar Mas depois no fim do mar, quando a vida desaborreceu daquela tarefa, aquela bocado da coisa Foram para a Maria Mercante Também? Pois, depois fomos para a Alemanha todos Aí foi? Para a Alemanha Portanto, até que idade é que morou aqui em Montserrat ou na Ribeiro? Até, até dia vinte, vinte e cinco Vinte e cinco Mais ou menos Até os trinta anos Portanto, até já a idade adulta Já a idade adulta, pois Pronto, então conte-nos lá como é que foi parar Já vi que o seu pai que também trabalhava no mar, não é? Como é que também lá foi parar? Foi por... Desculpa lá Força após entrar No... Foi lá parar Porque a vida assim me profissional Pronto-se Tinha que voltar Andei na pesca A pesca era um bocado dura Carreguei da mão logo muito novo Larguei e foi Para a pesca não foi que é algo Quer dizer No princípio andei na pesca Mas foi na pesca artesanal Sabe, andava aqui na pesca posteira, não é? Na pesca artesanal Depois a vida profissional Se saís daqui E foi para a pesca de bacalhau Ouvi aquela coisa de cumprir a tropa Que não estava há seis anos A cumprir a tropa Também não fez a tropa? Não, não Foi para a pesca de bacalhau E foi nessa altura Nessa altura é que inicia Foi nessa altura É cumprir de novo a lá Então acha que foi uma boa troca? Que foi uma boa opção? Acho que sim Porque morria muita gente Que não voltara mais antigamente Eu até nem podia ser uma das vítimas, não é? Mas pronto E a vida na pesca de bacalhau E a vida na pesca de bacalhau Mas também era uma vida dura, não era? Era uma vida dura E ganhava-se muito pouco Depois usámos para o passado E os meus irmãos deram um salto E eu assim Como era mais novo Eu assim Bem, eu também vou dar Claro Porque era para ter uma reforma Já pensava na reforma Mais recente Depois E E E E E Então Foi parar A Maria Mercante Pronto Saí da pesca de bacalhau Abor acima daquilo Porque também Pronto Era saturante Era muita luxo Era trabalhar De meia-noite a meia-noite Abaixa de gelo Abaixa de frio Abaixa de vento Se calhar vou-lhe começar por perguntar Pronto Cresceu, não é? Vida do mar E sempre relacionada com a pesca E contou-me que Muito novo Teve a experiência aqui da pesca artesanal Sim, sim, sim Estava-me a dizer que isso era uma vida muito dura Era uma vida muito bacana Aqui da pesca artesanal não era muito dura Mas o bacalhau era mais Pronto Muito mais Fica o seu cafezinho Então aqui da pesca Aqui na pesca O que é que Havia alguma coisa que gostasse? Ou não gostava da vida de pescador? Eu gostava Eu gostava Mas não gostava de mau tempo Porque as vezes apanhava-se de mau tempo Temporais Os barcos estão pequenos Vimos entrar a barra Quando regressávamos a terra Regressar a barra Debaixo de mau tempo Mar, de merosia E ter que sair de salva-vidas Que é para nos auxiliar Que era para a gente ter umas condições melhor para entrar E as vezes não acontecia E as vezes acontecia As pessoas irem fora da borda do mar Levar-lhes ao mar E depois serem subluídas por salva-vidas É que era já um bocado mais E chegou a experienciar alguma naufragem? Eu nunca tive um azar desses Nunca teve? Correu tudo bem Mas houve colegas meus Que tiveram a universidade E houve pessoas amigas Que morreram lá Na barra Aqui na entrada Olha, então com cuidado É que começou a experienciar essa vida da pesca A sair para o mar E para o mar de muito novo? Sim, desde pequenino Ah, isso eu já vim a ser pai Com os seus 14, 15 anos Mais ou menos Mais ou menos E antes disso? Chegou a estudar? Ah, chegou até à quarta classe Então fez a quarta classe Em que escola? Na escola da Avenida Em que escola da Avenida? E antes da escola da Avenida Andei no Carmo Andei no Carmo Estava nas duas Andei nas duas Mas a última foi a escola da Avenida Da Avenida E pronto E fiz a quarta classe Fiz a quarta classe Claro Isso também não era assim Muita coisa, sabe? E então me ofereci o pai Que andava na Mariquinha Mercante Ganhava bem Ganhava bem? Ganhava já naquele tempo Ganhava bem E disse E deu uma escolher a vida assim Vou lá, como é que é? E eu tenho uma vida Mais ou menos Planeada E tu Queres Queres Concorrer à escola? Eu já estava A fazer a quarta classe Não, eu não vou concorrer Porque eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Porque o João teve a possibilidade de estudar Mas escolheu trabalhar Tive Eu não quis O meu pai põe a mim estudar E deram Mas Acabei Se calhar por ganhar mais No mar De ganhar a estudar Depois Na altura Na altura também Eu na Maria Mercante Depois Já fala mais Avançada Eu na Maria Mercante Ganhava Já Já naquele tempo Nos Gilianas Andava Foi primeiro na minha Foi Gilianas Na minha hospital Que ganhava 300 contos por mês Era uma fortuna Era uma fortuna E carregava bacalhau seco Para aqui para Lisboa Para Aveiro E Viana Portanto A pesca de bacalhau Começou a sua experiência na pesca poteira Depois viu que a vida poderia dar outras voltas Não é? E experimentou a pesca de bacalhau com que idade? A pesca de bacalhau foi com 18 anos Na altura da tropa Não é? Da tropa Então Fales um bocadinho disso Em que navios é que andou? Que trabalhos é que fazia? Andou no Vasco do Oren Sim Andou no Senhor dos Mariantes Andou nos dois Andou nos dois Pronto E que trabalho é que fazia mesmo? Andou mesmo na pesca Ele tinha o tipo de trabalho no navio? Não A pesca era de arrasto Era de arrasto O navio é que lançava a rede E Já não descou nos Dori Já não fez a pescaleia Ah Isso era mais aqueles que morriam Que aqueles safados Pois eu sei Mas ainda se fazia nessa altura Ainda se fazia A pesca a linha nessa altura Fazia-se nessa altura Mas o Senhor João não experimentou a pesca a linha Não quis Porque tive medo Pois Mas podes escolher? Podia-se escolher? Podia Se quisesse ia para a linha E na pesca a linha ganhava-se mais? Não Ganhava-se mais Mas era pouco Não compensava Era pouco Mais ou menos não compensava Ah então Participou na pesca ao bacalhau de arrastão De arrastão De arrastão Pronto De arrastão E pronto E onde ele ia até Que safara A vida militar Portanto Foi só ali Quantos anos? Na pesca? Sim No bacalhau No bacalhau 6 anos 6 anos 6 anos 7 anos E então como é que era a vida nos navios? Como é que era o trabalho? Era uma vida dura? O trabalho era um bocado duro Era não era? Era porque o navio tinha que meter, tinha que meter, bem calhar o suficiente a obra para poder começar Para poder começar Com 3 meses para ter a viagem feita E aquilo era muito duro E aquilo era muito duro Era de aproximadamente quantos meses? 3? 3 ou 4 meses 3 ou 4 meses 3 ou 4 meses Mas só repressavam quando estivessem os quartos de arrastão Mas era muito duro Era muito duro Era uma pessoa ir trabalhar Às 11 e meia largava para ir ao almoçar Para poder ao almoço E dali por um quarto de horas estavam a chamar a pessoa já já para o convés para ir trabalhar Assim um dia normal trabalho na pesca de bacalhau como é que era? A que horas tinha que se levantar? Madrugada? Se levantar dependia Se o navio estivesse a arrastar Tinha que estar no convés Tinha que estar Quase mal dormia Portanto mal dormia Mal dormia Mal dormia Às vezes ia se dormir uma horinha e já estava Quando aparecesse o peixe no convés já tínhamos que vir trabalhar Que era muito duro E pronto, foi assim Depois que começou Depois que começámos a ver aquilo que não era a vida Eu e os meus irmãos Temos um salto à Alemanha Portanto, depois dos 6 anos na pesca de bacalhau A pesca de bacalhau foram para fazer um salto à Alemanha Fomos à Alemanha Fomos à Alemanha E fomos para a pesca à mesma Também Lá O restou Mas era pronto Era diferente? Era diferente Quais eram as diferentes? Era... O navio era um navio fábrica Para preparar o peixe Tinha uma fábrica para preparar o peixe Não era bacalhau Era... Era outro peixe Era sardinha arinca Sardinha arinca Sardinha arinca Sardinha arinca Mas nós tínhamos de estar ali para ver para auxiliar Já na pesca de bacalhau era uma força mais de braços É... Na pesca de bacalhau não era mais de braços Era mais pesada... era o descanso Não havia descanso? Era mais... É... Porque não havia... Não havia aquele descanso Que era necessário É... É o tempo da escravidão Dos anos 60 Mas sim Era uma espécie de escravatura Era escravatura No fundo era mesmo, não é? Mas... Prontos E a gente Fomos para a Alemanha E então na Alemanha estava mais satisfeito com o seu trabalho? Mas depois Para conseguir o melhor Eu na Alemanha Levei os meus papéis daqui Sim A minha cédula portuguesa A minha cédula portuguesa E a sua cédula Ainda tem essa cédula consigo? Ainda tenho essa cédula comigo Depois eu também contactar consigo para... Para tirar umas... Para tirar umas... Uma fotografia Sim, para digitalizar Para... Para guardar lá no nosso registro É... Então... Estou assim... Bem... Foi a... Foi a... Como é que chama aquilo? A Alemanha Foi a coisa... É... 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 Da Alemanha Da Alemanha Cada coisa tinha a sua cédula Exatamente E então eu consegui ir lá Renovar a cédula Deram-me a cédula da Maria Mercante E eu fui... Falar... Foi eu e mais outro amigo Que tinha... Que trabalhava lá em Hamburgo Em terra E levou-me lá Às companhias Para ir para ir a escrever Portanto... Quando foi para a Alemanha Foi com o seu irmão? Tinha-me dito? Não... Foi com o meu irmão Mas o meu irmão foi... Foi por outro lado E foi por outro... Não... 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 Chegou... Outra vida Que tipo de trabalho é que fazia Nesse serviço? Havia lá um curso... Era... Era... Andar nos portos... A andar... Fazer cargas e descargas Os... Os... Os coisas é... É que trabalhavam... É que tinham as cargas a bordo E... E nós estávamos na relação A dar assistência E ganhava melhor também E ganhava melhor também E ganhava melhor também Mas quantas vezes Era um trabalho... Mais leve... Era um trabalho... E melhor remunerado E era assim que a gente trouva a vida Depois... Se... Se eu este... Este... Esta... Esta viagem... Embarcasse no navio De longo curso... De carga... Carga geral... Depois... Para a próxima viagem Eu já... Podia ter a sorte De embarcar no petroleiro E como consegui Cheguei a embarcar... Cheguei a chegar A embarcar no petroleiro Trezentas mil toneladas Trezentas mil toneladas Trezentas mil toneladas Iamos ao Golfo Pérsico E... E... Dámos-nos um prémio A companhia dámos-nos um prémio Então um prémio Pela quantidade tinham... Depois... Por irmos para a zona de guerra Eles... Eles compensavam-nos com um prémio A companhia E aí... Para a zona de guerra Para o Golfo Pérsico Olha... Então digam-me... Por que sítios... Depois já que andou Depois já que visitou Faça-me assim uma lista Olha... Corri a costa da América toda A costa americana Costa do Canadá Canadá, não é? Claro... Isso durante a pesca do bacalhau Isso já há mais maria mercante Já não era pesca do bacalhau A pesca que fazia o bacalhau Era de Noruega A pesca que fiz... O tempo que fiz na pesca do bacalhau Aqui em Portugal Iámos a Santos Jones ao Canadá Mas era... Ao Santos Jones ao Canadá Só para carregar... Só para meter combustível Era só porto de... Para meter combustível E saímos Agora... Dos outros portos que andrei Na maria mercante Era levar cargas Descargas Cargas 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 E... E... Os petroleiros Eu junti E... Aquelas lanas de perigo Porque aquelas eram... Às vezes... Por causa da guerra Não é? No... Nós estávamos no campo... No... Na sala de jantar A almoçar ou a jantar Passávamos as bolas por cima da gente Fugue... Por tanto não foi? Não foi para a troca? Escapou da guerra, mas acabou por vivenciá-la de outra forma. Porquê? Porque o dinheiro se separava. A mensalidade era vantajosa e a gente só sentava um bocadinho. Estava-me a dizer que fez a costa americana, a costa do Canadá, do Pacífico também. E foi à República Dominicana, às Caraíbas, ao Brasil algumas vezes, foi para os Países de Leste. Está por correr ao mundo. Correr ao mundo. Eu ito em quatro meses a bordo do navio, de um navio só. Dei a volta ao mundo duas vezes. Olhassem algum país que o tenha fascinado, alguma zona que tenha preferido? Eles todos eram fascinantes. Diferentes à sua maneira e fascinados também. Aquilo metia-lhe hoje, mas saía para a terra. Íamos para ali, íamos para a colada, íamos a divertir com os amigos e com as amigas. Passámos assim o tempo. Olha, mas então, viajou pelo mundo, não é? Mas acabou por regressar a Portugal. Em que altura é que isso acontece? Isto quando regressei a Portugal... Que idade é que tinha? Ainda era novo. Tinha 52 anos. 52? 52 anos. Nasci em Alemanha, onde é para lá há 14 anos. E, enfim, saí aos 52 anos. E então porque é que decidiu regressar? Não gostava de estar ali para a Alemanha? Porque a Alemanha sabe como é a missão. Aquilo ganhava-se bem, mas passava-se muito mal ao comer. Ah é? A comida à moda deles era uma desgraça aquilo. Os cozinheiros engabatavam-se. A maior parte deles nem apareciam porque era para fazer o comer. Mas isso nos navios, está-me a dizer? E com tanta fartura que havia... Nos navios? A bordo dos navios. Não se comia bem nos navios, mesmo com dinheiro? Não se comia bem. É? Se comia porque os cozinheiros não eram para... Já nos portugueses comia-se bem. Lá está. Já nos portugueses comia-se que era um espetáculo. Olha, fora em comida. Eu sei, o nosso Gilianos tem uma cozinha muito jeitosa, e uma padaria, muitas já evoluídas para a época. Tem uma padaria. Então diga-me lá que experiência é que teve ali no nosso navio, Gilianos? O Gilianos foi, para mim, o melhor navio que eu andei. Era um navio luxuoso para a época. É um navio que aquilo... Só coisa do navio ser... Navio histórico. Quando chegávamos à Noruega, aquele navio era todo iluminado, com luzes todas de cor, do meio da proa até à ré. E depois, quando chegávamos, por exemplo, à Noruega, à Alassunde, que era o português para lá que carregava a cair ao circo, circo, já a pintá-nos no comércio, quando um navio atracava, era uma loucura aquilo. Quando um navio atracava, eram polícias marítimas, eram senhoras, eram homens, eram... Tudo ali, tudo ali, tudo ali no caixo, só para ver o navio... Portanto, mesmo lá fora, não é? Era uma novidade. E acima do caixo, juntavam-se-lhem todos, e acima do caixo, a verem o navio a chegar, a filmarem o navio... Nosso navio amanhã. E depois, e depois não é isso... Depois... Depois é... Que fazia-se divertimentos a bordo... Pois... Foi depois pessoas de terra... Sei bem nisso... Já ouvi dizer... E que passavam por um pouco de casa, ali... Olha, mas então, no navio Gilianas, qual era o seu trabalho, especificamente? Era marinheiro... Era marinheiro, pronto... E viveu mesmo lá dentro, andou mesmo lá a bordo... Mas tinha que andar... Pois... Fazia o leme... Fazia o leme também? Para navegar... Fazia-me o leme a navegar... E depois, nas horas... Disponíveis... Íamos... Íamos... Íamos fazer a manutenção do navio... Porque, pronto... Os gilianos vinham à terra várias vezes, não é? É... Vinha à terra várias vezes... Então, o navio andava muito... Depois, saímos da Noruega... Íamos ao Canadá... Íamos ao Canadá... Carregar... Camarão... 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 Portanto... Os gilianos também... É... Porque tem... Ele tem porões... Que frigoríficos... Está equipado com dois... Dois porões... Dois porões... A ré... E duas porões à prova... Exatamente... Que é onde é agora o Santo Mar... Que é o espaço... É... Exatamente... Olha... E... Então comia-se bem nos gilianos? Conheço... Ui, Jesus... Pronto... E a comida... Era boa lá? Melhor que na mãe? Era... Era boa... Era boa... Era a nossa comida... E aí também já descansava melhor, não é? Já descansava melhor... É... Quatro horas lá em cima na ponte... E oito horas de descanso... Pronto... Era muito bom... Não se podia pedir mais... Não se podia pedir mais... Também não podia passar... O navio parava... Claro... Não podia parar o navio... Não é? Mas era que era um navio... O gilianos... Marcou... 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 O gilianos... Eu também sei que foi apelidado Anjo Branco, não é? É... Anjo Branco... O Anjo Branco... Pronto... Porque ele tinha precisamente essa função... De vir à terra... De levar os mantimentos... Não é? E distribuía também correio às famílias... Isso é quando andou na assistência da pesca ao bacalhau... Exatamente... Os giliares dava assistência... A... A doentes... Que vinham de bordo dos navios... Do bacalhau... Para... Para... Já não chegou a presenciar essa fase... Sim... Já não chegou a presenciar essa cena... Foi uma fase posterior... Isso foi o que eu ouvia lá a bordo... Já não viveu nos giliares... Enquanto não havia hospital em Colena Assunções... Não... Pronto... Fazíamos a manutenção na sala... De operações... É... Éramos... Éramos marinheiros... Tínhamos que fazer qualquer coisa... E fazíamos a manutenção... E... E passávamos assim a vida... Pronto... E então quando é que... Quando é que se apresentou? Quando é que deixou essa vida? De marinheiro... No fundo... Depois de... Para onde deixou essa marinheira... Foi quando veio da Alemanha? Foi quando... Vim da Alemanha... Ao 52... E depois foi quando... Foi quando... Foi o primeiro navio... Logo a ser chamado... Por sindicato... Dos marinheiros... Foi o navio hospital Juliano... Olha... Diga-me uma coisa... No meio dessas aventuras todas... Dessas viagens todas... Conseguiu... Constituir família... Casar... Ter filhos... Consegui... 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 Com uma portuguesa... Com uma portuguesa... Muito bem... Tinha mais para lá do que para cá... 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 Mas acabou... Claro... Era uma vida... Diferente... E então... A sua esposa... Era aqui... É aqui Viana Castelo... Ou era de outra cidade portuguesa... Não... Era aqui no Viana... Que é que eu... Depois tive... Acabar por negociar... Pronto... Isso depois... Já foi posterior... Já foi... E chegou a ter filhos... Tem filhos... Tenho duas... Dois filhos... Muito bem... Estão bem empregados... E assim... Olha... E guarda saudades desse tempo... Dessa vida... Guarda... Guarda... O que é que tem mais saudades... Dessas aventuras... Dessas aventuras... Foi... Foi as melhores aventuras que eu... Que eu tive que ter... Porque... Pronto... Era um modo de viver a vida... Uma pessoa que é do mar... Tem que viver a vida... É uma vida... Nunca... Nunca esquecer... Nunca esquecer aquilo... Os compromissos que tem... Isso é muito importante... Nunca esquecer os compromissos... Mas viver a vida... Não é mesmo... Mas viver a vida... Não é mesmo... Olha... E estão ali os nossos julianos... O que é que achas... Achas que estavam agora... Achas que estavam conservados... Os julianos... Olha... Tivemos uma sorte... Foi uma sorte muito grande... Pois é... Já viu um navio desses... Uma história dessas... Ia para a sucata... Ia para a sucata... O Carlos Alberto... Que trabalhou no estaleiro... Que a senhora Madreira conhece... Conhece... Que era... Que era... Que era... 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 Era desenhador... De plantas... Dos navios... Uma pessoa... Que tinha um bocado... Que era... Esse meu sobrinho... Então... Qual soube o acontecimento... Que o Julianos... Foi ele... Se mexeu... Estava ele... No cais da rocha... O Julianos... E estava a ser arrestado... Já por duas voces... Para a sucata... O meu sobrinho soube aqui... E a coisa... Foram-se a interar... A capitania... E a capitania... Foi-lhe tirar a câmara... E tal... E... Só mexeu-se... Nós vamos... Nós vamos trazer o navio... Foi muito bonito... Não foi aquilo que fez... Com os Julianos... No fundo... Com a comunidade... Uniu-se para... É verdade... E o meu sobrinho... Fiz força... Fiz força... E foram lá buscar-lo... É verdade... E acha que valeu a pena... Acha que ele... Estava entratado... Estava entratado... O monumento que está aí... Eu sei... Olha... Essa é prova disso... Para mim é uma alegria... Trabalhar nos Julianos... Trabalho lá... Trabalho... Se eu tomar... É um espaço nos Julianos... No camarote... É a parte da ré... Assim... Da parte de baixo... Quem vai para o... Sim... Tem a... Quem vai para o... Corredor da Casa das Máquinas... Sim... Virá assim... À direita... Tem ali uma coisa... Camarotes... E costuma visitar muitas vezes Julianos... Às vezes vou... Costumei de vez em quando... Costumei de vez em quando... Vou lá me lembrar... Como está a saudades... E o que é que se sente quando entro lá dentro... É saudade... É saudade... É saudade... Saudades imensas... Pô... O amor de Deus... Fiz a seguir lá... Aquilo para mim foi um... Foi a melhor coisa que fizeram... Foi mandar para cá o navio... Não tem a melhor coisa... Não tem a melhor coisa... E muita gente está toda contente aqui... Vendo aqui... Nossa Diana está toda contente... Tem uma vida daqueles carros... Pronto... E depois... Deixe-se o carro... O navio... E... Fica... Agora já não há de mover... Não, não... Se o que revê... Se o que revê... Já não morre... Não... Nem deixe vocês... Nem deixe de mover os filianos... Eu também não deixe... Eu faço força... Olha... E depois... Depois dos 52 anos... Nunca mais trabalhou... Nunca mais... Foi... Daí... Foi com o domingo da Alemanha... Foi aos 52 anos... Ah... Foi então aí que voltou... Foi daí para a frente... Comecei a andar nos filianos... Comecei a andar nos petroleiros... Ah... Foi nessa altura... Portugueses... Já portugueses... Onde é da Saponata... Em Lisboa... Onde é... Da Companhia... Nacional de Navegação... Que era a companhia de uma força de pai... E onde é... Pronto... É aí... Os paquetes... Os petroleiros... E os seus jornais continuaram na vida de mar... Também todos? Continuaram... Mas... Esse é o meu irmão... Que é acima de mim... Quis continuar... Quando veio da Alemanha... Quis continuar... Porque ele... Meteu-se num barco... Hum... Comprou um barco... E... E... Fiz vida... Também pronto... Vida... E hoje deu o barco ao sobrinho... Ao filho... Mas o barco de pesca... Barco de pesca... E... E... E o sobrinho está quase pronto... Como está o pai... Pronto... Continuou nessa vida então... E continua nessa vida... Muito bem... Santo Luziano Monte... Santo Luziano Monte... O nome da embarcação... O nome da embarcação... Pronto... E então... Andou nessa vida... De julianos... Não é... Até que idade... Com que idade é para o mesmo trabalhar? Ah... Isso foi até os... 60... Até os 60 anos... Eu também... Porque eu queria-me reformar... Sabe... Mas sim... Os 55 já davam... A reforma... Mas... Mas... Não era... Eu como tinha estaleca ainda... Ainda para trabalhar... E tinha força... Achava-me com força... E com coragem... E... E pronto... Com saúde... Que ainda hoje eu tenho... Graças a Deus... Quis aguentar mais os amigos... Que eu então larguei aos... Os 62... Os 63... Muito bem... E aí parei... Pronto... Assinaste alguma coisa... Que me queira contar... Ou dizer... Ou comentar... Sobre a sua vida no mar... Sobre as coisas que viu... Como é que era a vida lá fora... Ah... Eu... Uma... Uma vida... Uma coisa que eu... Que eu não gostei no mar... Foi uma ocasião... Que vinhamos do Funchal... Hum... Da Madeira... Vinhamos com o carregamento de banana... Para cá... Banana... Para Lisboa... E... E... Eu... E ao chegar ao meio da... Do Atlântico... Vinhamos a fazer uma manutenção no navio... Caiu o mar... Caiu o mar... Caiu o mar... E... E... O navio só mandaram... É verdade... Lá... O oficial... O oficial me localizou... No... No GPS... E... Aquela... Malta começou a dar alarme... E eu... E pronto... E pronto... Portanto... Não afregou... O navio... Não afreguei... O navio deu... Deu a volta... Arregaram uma baleeira... Para baixo... E vieram-me pescar... Nas calmas... E pronto... Tiveste uma coragem... Pá... Como é que tu aguantas... Eu aguantei... Estão andando ali ainda não é... A coragem de viver... Se tiver essa coragem de viver... Se tiver essa coragem de viver... Deixá-me barrear... Estás-me livre... Portanto... Teve também um acidente... Um acidente... Existiu algum outro acidente... Algum naufrágio... Não... O naufrágio... Já não se estima nenhum... Não sei... Apenas aos tempos... Apenas aos tempos... E sustos... Não é? Olhe... Que numa ocasião... A bordo do navio... Hospital... Vigiliares... Iámos para a Noruega... Saímos no dia 24... Dezembro... Vigiliares de Natal... Da cega de Natal... Saímos... De manhã... Perto... Tinha um porau... O navio tem duas máquinas... Sim... Aquilo tem duas máquinas... Duas as... Aquilo tem máquinas... Máquinas... Que nunca mais se acaba... Aquilo era uma maravilha... Para andar... Aquele navio... E depois... Chegar ali ao... Ali ao... Foi... Onde é que foi? Onde é que foi? Já não se recorda? Lá está... São tantos cíticos... Não é... São tantos cíticos... Já não me recordo... A pescaia... A chegar à pescaia... A apanhámos uma bourtais do mar... Eu não sei como navios... Lá está... É o cotão de tomador... Eu estava a falar um bocado... Aquele navio... Se não fosse construído... Com raios... Com raios... Se fosse com soldadora... Aquele navio... Abria... Também é... Acho que eu distinto... Também... Não é... No mundo da construção naval... É uma construção muito boa... É uma construção arriscada... E... 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 Perigosa... Pronto... Era mais trabalho... Mas... Excelência... Por excelência... E depois... E depois... A força... Que aquilo tem... A resistência... Que aquelas chapas têm... Com aqueles arrabites... Que são umas caminhas... Mais ou menos assim... Sim... Sim... As conferências... As conferências... As conferências... Ali eram as salas oficiais... E nós... Era mais cá em baixo... No outro piso... Até... Não conseguimos comer... As vagas de mar... Eram tantas... Tantas e tantas... Apesava... 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 Puxava bem por as máquinas... E pronto... E não conseguimos comer... Olha o que é que comiam normalmente... Já me disse que a comida era boa... Ah... É... Sim... Coisas que se lembra de comer lá... Carne estufada... Batatas... E... E outros legumes... Era... Era bacalhau... Era... Esse bacalhau que nós tínhamos mais ao lado... Pois imagino... As toneladas... Até levava para casa... As toneladas... Bem... E... O que é que tínhamos lá... Sobremesas... Também comia? É... Era... 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 Era fruta normal... E doces... Também havia doces? Havia doces... E tinha um pãozinho fresco também, não é? Pãozinho fresco... Que era feito... Não valeria, pois... Era uma maravilha... Muito bem... Olha... Já... Já vi então que teve uma vida muito animada... Ah... Gosto de saber... E pronto... Muito obrigada pelo seu contributo... Nada... Por ter contado a sua história... Nós depois... Se precisamos alguma coisa também voltámos a contactar... Sim... Sim... Pronto... Muito obrigada... Estava bem... Mas foi... Mas foi... Mas foi... Foi uma vida bonita... Sempre... Sempre... O meu pai... O meu pai sempre... Sempre... Sempre disse que... Pá... Tu... Tu não... Tu vais para o mar... Tu vais... Tu vais te arrepender... Tu faz isso... Mas eu não me arrependi... Mas também teve sorte nas coisas que foi fazendo, não é? Não é? Porque a gente teve uma vida muito escrava no mar... E... E estão na pesca do bacalhau... Na pesca do bacalhau, sim... Sim... Eu pessoalmente nem consigo imaginar como é que era aquilo que era uma vida mesmo... Era... Mas pronto... Fico feliz por ter esse sentimento de saudade e de felicidade em relação ao mar... Isso é muito bom... Tá? Pronto... Obrigada... Nada, minha senhora...